O roteiro, o roteiro, em domingo doce aqui há Chupa, 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 chupa Chupi mamareu, xore, dê, chupi mamareu, xore, dê Ai mamareu, xore, dê, ai mamareu, xore, dê Mãe, 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 Mãe Uribaba Todo mili no chão, limaba Todo mili no chão, limaba Cure no coliçare Ai, baba, cure no coliçare Ai, baba, cure no coliçare O min more ilству slado Ciure no coliçare tushe laga Mi no coliçare Dopi que quien pude A este crayon Dispile no coliçare Oxide no coliçare Tare tearing ini Tim seshana Puuli ne mens recyclas Vai cattar Vai cattar Vai cattar Vai cattar settar Vai cattar Histo de dilela Pssit, aí Música Música Música